A Vida é preciso ter garra. Prepare bem os seus filhotes. No Colégio Angolano de Talatona, encontra condições de excelência para os alunos do pré-escolar, primária e secundária. Aliamos o melhor do ensino angolano e do ensino internacional. E somos o único colégio do país certificado pela Cambridge International Examination. Inscrições abertas para o próximo ano letivo. Colégio Angolano de Talatona. O futuro começa aqui e agora.